E pra começar com o pé direito oitavo ano de conteúdo do City, a Ubisoft revelou completamente todas as novidades da nova temporada. Desde novidades incentivando os novatos a aprenderem de forma mais prática e gostosa o jogo, até uma nova atacante brasileira capaz de hackear gadgets inimigos. Além do mais, temos o Zero retrabalhado finalmente entre nós, diversas mudanças de qualidade de vida, incluindo até a detecção e punição nos adaptadores de mouse e teclado nos consoles. Eles hype-o agora, né? Calma que eu já vou te contar tudo isso e muito mais, só deixa um likezinho aí abaixo pra ajudar no engajamento e entrega desse vídeo pra galera. E corre lá na Twitch agora pra participar do sorteio do passe anual premium do ano 8. Agora no dia 3 de março a gente vai sortear pra um dos subs o passe com skins exclusivas e uma porrada de benefícios pra esse ano. E você pode conseguir um apenas se inscrevendo lá no nosso canal. O link do canal da Twitch vai tá aqui na descrição do vídeo e hoje inclusive nós estamos ao vivo também esperando o painel do ano 8 acontecer. Então passa por lá pra acompanhar e ver se vale a pena e boa sorte. E a espera finalmente acabou junto com a vida útil da Solar Raid que tá chegando ao fim, já que a nova operação comenta em força e tá chegando dia 7 de março oficialmente em todas as plataformas. Como sempre tem esse tempinho de espera por conta do TTS pra galera testar o conteúdo e averiguar se tá tudo certo e coisas do tipo. O TTS inclusive ele deve abrir já no comecinho dessa semana pra galera do PC, mas vamos lá falar das novidades que tem coisa muito legal aqui no meio. Começando então com operadores, temos uma atacante nova bem brava chegando. Desculpa, eu não podia perder essa oportunidade. Sim, o apelido da gata é Brava e ela é a mais nova atacante da equipe Rainbow vindo do Brasil, olha só. Essa é uma atacante 3 de velocidade e 1 de blindagem que divide armas com outros operadores, como a para 308 do capitão e a semi-automática Can RS do Buck como primárias. De secundárias, a escopeta Super Shorty e a pistola USP como opções. E de gadgets secundários temos claymores e granadas de fumaça. Eu digo que ela divide essas armas porque de fato o capitão, dono da para 308 dentro do CID, é primo da Brava na sua história. Especificamente falando na sua lore, é dito que ela é uma líder e especialista em tecnologia de ponta, o que justifica perfeitamente o monstro que é o gadget primário dela. Visualmente falando, ela tem essa identidade toda minimalista e operacional que a gente gosta, que a gente se apaixonou lá em 2015, e tem até uma badge de uma capivara pra sempre representar de onde ela veio, já que essa é uma brasileira curitibana lar das capivaras. A título de curiosidade, a Brava é uma agente do COT, comando de operações táticas que é a principal unidade da polícia federal. Olha só o cacife da mulher. Agora falando em gadget, prepara o coração, porque vem aí o novo drone Kludge, que é essa coisinha bonitinha parecida com o Trophy System nas mãos da Brava. Ela possui dois desses drones que são capazes, cada um, de hackear até três dispositivos defensores. Isso inclui câmeras, armadilhas, drones e tudo que é à direita. O funcionamento do drone é bem simples, você ativa o drone e tem toda essa tela que gera um feeling de estar dentro de uma máquina mesmo, bem legal, e você dispara uma das três cargas contra o gadget que você quer roubar, digamos. O hacking leva então dois segundos para ser concluído e você precisa estar dentro da área de alcance de 10 metros de distância no máximo, senão o drone perde conexão com o dispositivo e o hacking falha. Você pode disparar quantas vezes você quiser que só vai ser utilizada a carga quando o hacking for concluído. Isso é muito bom, por sinal. O drone, por sua vez, é igual a um drone qualquer, ele pode pular e ser arremessado, diferente dos rateiros do Flores. Você ainda pode spotar e dronar normalmente com ele, mas o diferencial é destruir alguns gadgets como o fio de choque, pau de choque do Kaid, granadas de gás e C4, já que esses gadgets superaquecem e explodem. Ou, como é o legal, você hackear os gadgets primários e tornar eles gadgets atacantes afetando a defesa, como um yokai que estuna primariamente os defensores, portar a Surya da Aruni contra a defesa, um jammer do Mute travando os defensores, um SDA que destrói uma C4 da defesa e por aí vai. Então sim, aquele cenário que um dia a gente sonhou de oponentes caindo nas armadilhas do Cap'kan, a Meluze sendo afetada pelos Banshees, ou um maestro tomando choque do próprio Ivoai, por exemplo, esse cenário é super real agora com o drone Kludge. É legal você combar, inclusive, a Brava com outros atacantes para facilitar o trabalho, como a IQ que pode detectar os gadgets pelo mapa e facilitar o trabalho de hacking do drone, já que você entra, hackeia o gadget e sai sem problemas. O Thatcher pode desabilitar algum jammer na entrada do Kludge para ele poder fazer a festa e consequentemente ajudar, claro, os Hard Breachers, por exemplo, a abrir alguma parede. Em termos de counters, agora a Brava tem alguns, tá? A começar, claro, pelo Spec I.O. da Solis que detecta o drone e a Brava enquanto ela estiver hackeando e dronando, o Vigil com um sensor ativo que consegue passar desapercebido pelo Kludge normalmente, afinal ele é um drone também, e a interação mais legal é com o Mozi, que sim, pode roubar o drone Kludge e usar as cargas do drone para conseguir deixar claymores contra os atacantes, arjab contra os atacantes e virar o lado de muitos outros gadgets também. Relaxa que ao decorrer dessa semana com o TTS ativo a gente vai testar todas as possibilidades com esse drone, mas que isso vai mudar por completo a forma como a gente joga Rainbow Six, ah, isso vai. Agora vamos falar de balanceamentos e o novo Reload retrabalhado. A começar com o novo Reload, a ideia é basicamente corrigir o Cancel Reload, porque na teoria, se você sabe que o camarada tá recarregando, essa pode ser uma janela de oportunidade para você eliminar o oponente. E não é o que acontece hoje por conta do Cancel Reload, né? Que você pode cancelar o Reload da arma com a munição do cartucho restante. Então agora quando você for recarregar a sua arma, você vai ficar apenas com uma bala que é a que tá do tambor disponível para você atirar, já que teoricamente toda a sua munição restante foi removida junto com o cartucho. E a munição volta completamente após você recarregar a arma e aplicar outro cartucho. Então se você gastar todos os projéteis do seu Pant, quando você for recarregar você não vai ter nenhuma bala disponível no tambor. E quando você gastar um pouquinho do Pant e for recarregar, daí sim terá uma bala restante disponível para você atirar. E é engraçado que caso você cancele o Reload, a sua arma vai ficar sem o cartucho também até você recarregar ela. Só que a Ubisoft comentou que com essa mudança eles esperam que role uma Team Play do tipo, ó, vou recarregar, me dá uma cobertura aí rapidão. E a gente sabe que na prática não vai funcionar bem assim. Mas a ideia é fazer com que você valorize mais a sua munição e não saia recarregando a todo momento de graça. Sem contar que esse novo Reload retrabalhado ele tenta diminuir aquele estilo de gameplay de sair dando pre-fire em tudo e seja o que Deus quiser, sabe? E esse Reload novo ele afeta todas as armas com cartuchos, mas nas LMGs e pistolas secundárias tem uma interação diferente. Então com armas com cartuchos convencionais você tem esse sistema de uma bala disponível enquanto estiver recarregando. Agora em LMGs que tem aqueles cartuchos maiores, como a LMG da Zofia, quando você remover esse tambor a sua arma fica totalmente zerada de munição por conta do funcionamento da arma ser diferente. E o mesmo se aplica com a DP-27 do Tashanka, que também é nessa mesma pegada, e até com a pistola Bailiff, que também tira todo o cartucho do revólver. Um detalhe bem sutil, mas legal que a Ubisoft prestou atenção. Com o Zero finalmente o seu retrabalho chegou. Agora as câmeras Argos não perfuram automaticamente os dois lados da parede como ele faz hoje, agora o Zero tem que perfurar a parede para a câmera aparecer do outro lado manualmente. E isso inclui paredes reforçadas e barricadas também, olha só. Uma vez que o Zero escolheu perfurar a parede, daí os demais atacantes podem mudar o lado dela normalmente. E esse é um retrabalho simples, mas bem importante. Afinal, como a Argos perfurava automaticamente a parede, às vezes você instalava a câmera, e o tempo de você puxar o celular era o tempo da câmera ser destruída pelo outro lado da parede. Então agora isso não acontece mais. E a última mudança de balanceamento fica nos bocais. Agora o freio de boca compensa 50% do recoil da arma quando aplicado ao invés de 45%, e o compensador ao invés de 15% ajuda 35% no controle de recoil. Dessa forma é esperado que esses dois bocais apareçam mais, principalmente o compensador nas SMGs, já que vai ficar bem mais fácil controlar elas, e o freio de boca que vem mais como um buff levezinho nas semi-automáticas. Em termos de antitoxicidade, após as penalidades de chat tóxico no PC, agora a novidade é punição por chat de voz tóxico. Quando o sistema detectar que você tá falando besteira demais, você vai ser silenciado por padrão por 30 partidas, e apenas as pessoas que quiserem te desmutar poderão fazer isso manualmente. De primeiro momento o sistema vai estar mais focado em punir racistas, machistas e a galera realmente escrota da comunidade. E nas próximas temporadas o sistema vai valer pra casos menores pra toda a comunidade também. E pode comemorar que o fim dos adaptadores parece tá chegando, hein? Na Operação Command & Force, a Ubisoft conseguiu criar uma contramedida pra dificultar a vida dessa galera que trapaceia, que por sinal eles liberaram um gráfico que mostra que onde mais tem adaptadores nos consoles é no High Yellow. Uma informação mais que óbvia, né? Mas eles conseguiram descobrir isso porque nessas últimas temporadas eles estiveram testando de forma oculta o novo antishit do console chamado de Mouse Trap, que é um sistema capaz de detectar quais são os jogadores que estão usando o controle ou o adaptador de Mouse e Teclado. E diferente do que a gente imaginava, não vai rolar ban na galera que tá usando o adaptador porque afinal, você ainda vai poder utilizar ele. Só que graças a esse novo antishit, o que vai acontecer é o seguinte. A partir do momento que o jogo detectar que você tá com o Mouse e Teclado, você vai notar que você vai começar a ter um delay no tempo de resposta. A sua mira vai começar a ficar atrasada depois de você dar um comando e tudo vai parecer tá atrasado. Igual funciona pra galera que joga através de streaming no xCloud, por exemplo. E o legal é que quanto mais partidas você for jogando, o delay vai aumentando cada vez mais. E assim que você tomar vergonha na cara e conectar um controle normal, ao decorrer das partidas o seu delay vai diminuindo até você ter o tempo de resposta normal. Além disso, foi atualizado o código de conduta do jogo e agora é proibido e está sujeito à finalidade de usar adaptadores de Mouse e Teclado, já que eles estão enquadrados como trapaça igual os cheaters do PC. Essa daqui é uma solução experimental de acordo com a Ubisoft, nenhuma empresa fez isso no mercado e claro que isso vai demandar tempo até ficar perfeito. Mas essa novidade do Mouse Trap chega apenas no meio da temporada da Command & Force, lá em meados de abril, então infelizmente o primeiro mês de temporada ainda vai ter os trapaceiros. Uma das maiores novidades pra essa temporada é chamada de Desafios pra Novatos, que é uma sessão do jogo que vai ajudar com que os novos jogadores entendam de uma forma melhor os operadores do jogo. Ao começar a temporada a gente vai ter a sessão de especialidades de operador no menu no lugar do passe de batalha, onde aqui a gente tem uma página com 12 funções como Breacher, Operadores de Intel, Suporte, Armadilha e assim vai. Cada função vai ter uma introdução daquela classe de operadores e dicas de como utilizar esses operadores da melhor forma. Cada especialidade vai contar com desafios especiais que a gente completa jogando casual, ranqueada e partidas online no geral. Completando esses desafios a gente vai progredindo e quando a gente completar a 3 níveis, a gente vai desbloquear um operador daquela função de graça. Então jogando muito com bloqueadores de entrada você completa a categoria e recebe um operador dessa classe de graça, e isso com cada uma das 12 categorias também. Os operadores que são desbloqueáveis são eles a Ibana, Twitch, Montanha, Fuse, Ash, Lion, Ela, Valkyrie, Hook, Jäger, Castle e o Tashanka. E o legal é que quando você terminar todos os desafios das 12 classes, o jogo te sugere completar o passe de batalha pra você desbloquear skins pros seus operadores e armas e até jogar sem colocação pra você aprender melhor os mapas do jogo. Agora pra quem já joga há mais tempo e tem todos os operadores desbloqueados, completando os desafios você recebe recompensas diversas no lugar de um operador, como mil pontos de credibilidade por nível, reforços de ponto de batalha e de credibilidade, ou até mesmo os novos pacotes de novatos, que contam com uma coleção exclusiva de itens a serem desbloqueados também. Então é legal porque estimula a galera a caçar recompensas e estimula os novatos a aprender de uma forma prática e gostosa como funciona a divisão de operadores dentro do jogo. E tem algumas mudanças menores, como por exemplo a especialidade de cada operador aparecer no menu, então no caso aí do Ace, que tá até com uma nova animação inclusive, aparece a especialidade dele que é Demolição e Hard Breacher, e pra todos os operadores vão aparecer as duas especialidades daquele agente. E outra novidade tá no menu, a começar agora a sessão de gameplay ela tá de cara nova e separada em categorias, elas ficam separadas entre modos competitivos, casuais e de treinamento, e abaixo dela fica a opção de acesso rápido ao último modo jogado. Clicando nessas categorias tem as opções de modo de jogo, então competitivo tem sem colocação e ranqueada, casual tem partida rápida e TDM e por aí vai. Sem contar que tem a opção de configurações pra você mexer nas preferências da partida rápida, por exemplo, sem precisar abrir o menu de opções e ficar procurando por essas configurações, né? E a segunda novidade é a exclusiva do PC dessa vez, agora terá uma notificação exclusiva pra quando o TTS estiver ativo, onde acessando essa notificação e dando continuidade, o game fecha e abre automaticamente o TTS no seu PC, e caso você não tenha o TTS instalado, ele abre a página do seu launcher pra você fazer a instalação de forma mais prática disso. Uma ideia que não deve aumentar muito a popularidade do TTS, mas pelo menos já facilita a vida dos preguiçosos que criam desculpinhas pra não testar o TTS, né? E pra fechar, falando do passe de batalha, agora os Bravo Packs foram atualizados e tão funcionando de uma forma mais útil. Quando você completar os 100 níveis do passe de batalha chegando no nível 100, você começa a ganhar fichas de Bravo Pack. Você pode usar essas fichas pra desbloquear qualquer item da coleção dos Bravo Packs que você queira, e além do mais existe uma nova coleção com 143 itens diferenciados e novas skins lendárias, e até mesmo as Inverno Sombrio agora elas estão disponíveis em mais armas, como a F2, a T95 da Ing, a L85 dos Britânicos e por aí vai. Então ao invés de ganhar um Alpha Pack por nível após o nível 100, agora você recebe uma ficha por nível, como 101, 102, 103, pra você poder desbloquear o que quiser da coleção de uma forma bem mais fácil. E foi confirmado que ainda nesse ano o passe de batalha vai ser atualizado pra interface dele ficar mais fácil de ser acessada, porque vamos combinar que essa navegação hoje tá super confusa e complicada, né? Então isso tá nos planos ainda pra ser atualizado durante 2023. E como foi feito com a operação Solar Raid, a Ubisoft resumiu no painel as novidades da temporada como a gente pode ver, infelizmente sem mapa novo ou rework do tipo, mas uma cacetada de mudanças de qualidade de vida. Pro futuro e pro meio da temporada, vem aí um novo patch elite, que claramente é a finca pela silhueta do que tá aparecendo ali, novos balanceamentos, como sempre, e o mouse trap pros consoles, juntos de um evento sazonal também. Essa parte aqui do futuro pode aguardar chegando pra abril e maio, do meio pro final da temporada, particularmente essa temporada me surpreendeu e... de forma negativa. Afinal não tivemos nada em relação à atualização de mapas, a playlist de modos arcades definitivos foi adiado pelo visto sem aviso prévio, e quase não teve mudança de balanceamento também. Então é uma boa temporada, a Brava vai ser uma game changer absurda, principalmente no competitivo, a novidade dos desafios de novatos é super bem-vinda, e os balanceamentos vão dar uma mexida no meta. Mas sabe quando você sente falta de algo a mais? Eu não sei, eu particularmente esperava um pouquinho a mais, só que ainda assim eu não achei uma temporada ruim, sabe? Comenta aí abaixo a sua opinião dessa vez, se você curtiu a nova operadora, o novo sistema do anti-cheat pra ferrar com os adaptadores no console, e todas as novidades no geral. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? E desculpa pela demora pra postar esse vídeo, infelizmente eu precisei esperar o painel ir ao ar pra começar a produzi-lo, então acabou demorando um pouquinho a mais. Mas fiquem de olho que logo mais nós estamos de volta com novidades também do ano 8 pra vocês. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de cinema pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.